Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde a todos os munícipes que nos dão a honra de nos acompanhar pelo YouTube, pela TV Zebrinha, TV Biguassu. A todos aqui presentes. Fiz até uma listinha aqui. A nossa amiga Tuquinha, frequentador assílio das nossas sessões. Nossa secretária Amanda, seja bem-vinda. Amanda, hoje eu não te mandei nenhuma buchinha ainda, né? Mas quem sabe até meia-noite apareça. Tem uma aqui que eu vou falar na tribuna. O doutor João Cretz, do PROCON, seja bem-vindo. Já li o seu ofício ali, com certeza tenho o meu apoio. O doutor João Schmitz, aqui da Câmara, e o Rodrigo também do sindicato, né? E a todos os servidores aí do secretário da CEPLAN e os demais aqui da Câmara, assessores que estão aqui presentes. Senhor presidente, já quero começar falando, pegando o gancho da parte do vereador Chapecoide, também compactuo com essa ideia do Vale de Alimentação para os comissionários, sim. Inclusive, já fiz até requerimentos ao executivo ainda este ano solicitando, né? E é assim que o executivo tomar essa decisão que o nosso futuro presidente, né? A gente reúna a sua mesa diretora, veja o que é viável e não viável para aplicar também aqui na Câmara de Vereadores. Senhores vereadores, neste final de semana eu não estava aqui em Iguaçu e aconteceu um fato inédito ali no Vernaval, na rua Francisco Salles. Até gostaria que o nosso audiovisual colocasse, se não me engano tem umas fotos aí de simplesmente uma seguradora de veículos. Chegou ali na rua Francisco Salles, aquela rua de lotamento Adelino Guedes e começou a despejar essas carcaças de... Aí aparece a placa do caminhão, essas carcaças de carro aí, não sei se é segurado ou não. E na mesma hora os moradores já me ligaram, eu já entrei em contato, agradeço a atenção da secretária Vanessa de Transporte, do nosso comandante Igor, que na mesma hora já mandou uma viatura lá ao local e conversou com os moradores. Não vou citar o nome da empresa, porque é, acho que até antiético, mas é uma seguradora grande, da grande Florianópolis aqui que faz. E fiz até uma indicação para a FAMAB e também para a Secretaria de Planejamento para que tome as devidas de providência. Hoje eles falaram que botaram lá porque o caminhão não conseguia subir o morro, a Segonheira que estava com esse caminhão, né? Não conseguia subir o morro aonde era para ser descartado essas carcaças, não sei onde é que fica isso, em Biguassu, se tem algum local específico para isso, com a devida autorização, né? Então, assim, está parecendo que Biguassu, como o vereador João Luiz fala, parece ser terra de ninguém, todo mundo vem, descarrega e hoje era 11 horas da manhã, ainda estavam lá essas carcaças de veículo. Agora acabando a sessão, ainda quero dar uma passada por lá agora à noite ainda para ver se foi retirada ou não foi. Mas que essa empresa tome, seja notificada, multada, sei lá o que tem que fazer. Também fiz algumas indicações pedindo melhorias no morro da Rua Cascais, onde tinha o Morro do Amor, né, vereador João? O vereador João sempre ri quando eu falo, é ali após o nosso hospital, a Rua Esquerda, né? Já lhe dou uma parte, vereador, só para mim não perder o raciocínio aqui. Também manutenção com colocação de material no Morro da Boa Vista, aqui o nosso tradicional, né? Na Rua João Matias Nau, também que é uma rua paralela no Morro da Boa Vista. Passo a parte, então, para o nosso futuro presidente, vereador Cris. Vereador Ednei, esse tipo de situações que essa seguradora tão renomada fez aqui em Viguaçu é algo que nos causa uma gigante indignação com as mesmas perversidades que a autopista faz aqui na nossa cidade. Talvez esteja chegando a hora de realmente a prefeitura de Viguaçu pegar as suas máquinas, arrancar os bloqueios ilegais que a Arteres faz, por exemplo, pegar essas carcaças de carro e entregar lá na frente da empresa. Porque, se eles não querem na frente da empresa deles, os nossos munícipes, nós também não queremos aqui jogados na nossa cidade. Sem contar que, no verão, agora, com chuvas, o forte calor, proliferação de mosquitos aéreos de egípcio, então, é mais um risco que se corre, além da poluição visual, que é aquilo dali. E, parabéns por entrar nesse assunto. Obrigado, vereador. Realmente, é um descaso com a nossa população. Parabéns também à mesa diretora, na pessoa do presidente Lucas, pela conduta da nossa audiência pública, na última semana passada, sobre as cheias. Acho que foi essa casa, a todos os vereadores que participaram, eu cheguei atrasado, mas acho que essa casa mostrou força. Foi realmente uma conduta super bem feita, bem organizada. Eu acho que, como foi falado no final pelo prefeito Salmi, as partes, tanto a Ábaco como a Artéries, que contratam os seus advogados, façam os seus estudos, que veram quem foi culpado, se aquelas trilistas foi realmente o que causou as cheias no Delta Vila, se foi o aterro do Delta Vila que foi mal feito. Então, eles que entram no acordo. Claro que essa casa aqui vai estar sempre acompanhando e sempre tomando as devidas providências. Também parabenizo o Poder Executivo pela abertura do Natal, lá na Gordomilto, como já foi falado aqui. Muito linda. Ontem ainda escutei de um casal de munícipes passando aqui pela praça, ontem à noite, eles falaram, antigamente, uns três, quatro anos atrás, a gente ia para Palhoças e São José para ver a abertura do Natal. Hoje é nosso Natal aqui. Oi? Natal. Sim. Hoje a gente não precisa mais sair de Bigaçu para ver uma coisa tão linda de Natal como está sendo aqui já nos últimos anos de Bigaçu. Com a parte do vereador João. Obrigado. Só para não ser injusto, se é uma coisa que eu não sou injusto, recebi aqui no celular que os fogos da prefeitura foram sem estampido. Eu fui marcado nas publicações, com vídeos, inclusive, mostrando o estampido, só se for outro local que soltaram junto. Então, se não foi o Executivo Municipal que soltou fogos com estampido, fica aqui o meu pedido de desculpas e vamos ver quem soltou realmente. Era só para contribuir. Obrigado. Obrigado, vereador João. Também, como já falei no início das minhas falações, o doutor João Kretz está aqui, nosso diretor do PROCON. Acho que todos os vereadores já receberam um ofício explicando a situação que o nosso INSS está atendendo os nossos munícipes aqui hoje. Então, é um descaso total também, doutor. Obrigado por esclarecer isso para nós, porque muitas vezes a gente sabe que o atendimento não é aquilo, mas já convoco, presidente, que essa casa tome alguma posição, fazendo um documento único entre todos os vereadores. Não adianta eu fazer um, o Sandro o outro, o Gato o outro, mas quanto mais a gente unir forças para que o nosso INSS volte a atender os nossos munícipes de forma ordeira e que todos merecem. Não só de Ibigossu, mas de toda a comarca, Antônio Carlos, governador Sassu Ramos, que são atendidos aqui no nosso INSS. Parabéns, doutor João Kretz, pela iniciativa e fazendo sempre a sua parte. Por fim, para encerrar, agradeço a todos que me felicitaram na semana passada, no meu aniversário. Falei, meu Deus, até hoje estou deletando mensagem, até hoje ainda. Fiquei muito feliz pelo carinho de todos. 5.5 bem-vividos, e agora de uma forma mais saudável e com mais saúde.